Boa noite pessoal, vamos começar aí com a live, show de bola, estamos ao vivo? Estamos ao vivo, deixa eu ver, estamos ao vivo. Hoje é a última luta aí do Kratos, né? Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Quem for chegando aí, compartilha a live aí pra gente... A gente tá divulgando a live aí. Tá compartilhando a live agora também. Deus da Guerra, jogando God of War agora mesmo, show de bola. Vamos compartilhar. Compartilhando. Compartilhando a solinha do tempo. Publicar, marca seus amigos aí, quem puder também. Jorge Alberto, fala Jorge, beleza mano? Obrigado pela presença aí, Jorge. Valeu mesmo. Obrigado. 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 E vamos nessa. Tá tudo certo aí. Vamos aqui pelo celular pra responder nossos amigos aí. Se eu for chegando já vai deixando um like aí, mandando salve pros amigos aí. Zangado fazendo transmissão. Zangado fazendo transmissão. Maranha também. O celular tá dando aquela travada bonita. Só como é que tá dando o áudio aí. Só como é que tá o áudio aí. Tá dando de não ouvir direito? Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo like aí. Valeu. Ó o Cícero aí. Ó o Cícero aí. Fala Cícero, beleza? Como é que tem as coisas aí, mano? Aí, vai acabar o presente aí, ó. Vai acabar o Maranhão. Ó o Elton aí. Fala o Elton. Acho que o Elton é super fã. O Facebook escolheu um pessoal lá como super fã. Então, pessoal aí. Eu acho que você é também, né? Não sei. Tudo beleza. Deixa eu... Vamos começar, pessoal. Como é que tá o áudio aí? Tá saindo minha voz? Tá beleza? Cadê? Nosso controle. E vamos nessa. Load. E só diversão. Um abraço, pessoal, de Bacabal, Maranhão. Tô te olhando aqui. Fala, pá. Beleza, mano? Um abraço pro pessoal aí, mano. Um abraço pra Derlane. Manda um salve, mano. Salve, Thiago Barbosa. Deixa eu ver... Estamos onde? Só entra aqui, né? Pra finalizar o game. Como é que eu tô de força, tudo? Como é que tá o áudio aí? Como é que tá o áudio aí? Aí, Cícero, manda um salve aí pra dona Marilene. Marilene é relíquia, gente. Boa pra caramba. Carilene. Júnior e Ezequiel. Tá no final, Júnior. Júnior e Ezequiel. Pessoal, fala o estado de vocês aí. Tem um Cícero aí, que é do Maranhão, Bacabal. Lá da minha cidade. Bora ouvir aí. Pessoal, você atravessou o deserto das almas perdidas. Venceu as armadilhas motais do tempo de Pandora. E escapou o inferno. Mas ainda, havia uma última missão. Zeus! Consegue ver agora o que o seu filho pode fazer? Você sempre ficou a favor de Atena. Mas a cidade dela está destruída diante de mim. E agora? Até a caixa de Pandora me perdeu ali. Você gostaria que eu usasse isso como um Olimpo? Reitux. Você retornou até mesmo. Isso é o melhor que você pode fazer, pai? Você me mandou um mortal para me derrotar? Os deus da guerra! Obrigadão pelo like aí, valeu. Depois de milhares de anos, a caixa de Pandora finalmente foi aberta. Salvei para Minas Gerais. Ceará Fortaleza, show de bola. Você ainda continua sendo apenas um mortal. Cada pedaço tão fraco como no dia que você me implorou para salvar sua vida. Eu não sou o mesmo homem que você encontrou aquele dia. O monstro que você criou, voltou para te matar. Você não vai ver a ideia de quem é o verdadeiro monstro, Kratos. Cara, é chato. Sua última lição está a caminho. Prepare para se juntar com a sua família. Muita. Morre, seu traço. Nossa, a marreta do cara. E a porrichta. Acaba. A CIDADE NO BRASIL 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 A cor e a substância é passado por isso. Kratos! O que está acontecendo? Onde estamos? Por deus, isso é verdade? Dany! Ares! Não há nada que você pode fazer! Eu vou salvar minha família! Ares! 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 Obrigado. Esse cara está matando a mulher. Bola. Cora. 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 Tchau. 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 Partezinha chata hein. Que que eu posso evoluir agora. Raio. Level 3 Tá no máximo, né? Isso aqui, aquelas mortes Acho que dá pra evoluir bastante Vamos lá Tá demorando pra caramba Pessoal, quem pode aí, compartilha a live aí Valeu, marque seus amigos aí Level 2 Máximo Deixa eu ver, aqui tá Aqui que eu posso aumentar L2, triângulo L2, triângulo Ah, tem um carinha mandando raio ali, ó Nem me liguei Ai, caramba Cadê o raio? Cadê o raio? Cadê o raio? Tá cheio Ah, ia bater o cara, ó Ia bater aquele cara lá, ó Ah, tá cheio Criados Criados Por favor, vamos pra casa Você vendeu a guerra Você as levou uma vez Mas nunca mais a gerar de novo Você não pode salvá-las, Criados Você desistiu delas na sua busca pelo supremo Há um preço a pagar por tudo o que você ganha Não este preço Eu não queria que elas morressem Nenhum preço é alto demais pelo que eu ofereci a você Você me rejentou Um Deus Agora você não terá nenhum poder, nenhuma magia Tudo o que você tem agora está morto Não, de novo não Você deveria ter se juntado a mim Kratos Você estaria muito forte Pelos deuses A batalha não terminou Os deuses enviaram um último presente para Kratos Eu ainda tenho aliados no lírico Ares E agora você verá o quanto forte eu sou O bicho foi pegar agora Nossa Nossa Que sequência louca Isso é nojento Nossa Que sequência louca Que sequência louca Olha o lado seu aí que eu não tô vendo Olha o lado seu que eu não estou vendo Como é que derrota sem fome? Taca só de longe 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 Beleza? Eu vou procurar aqui o memory card, que tá com o APL, que eu vou jogar pelo APL ele. Um momento. Se tiver aqui tudo bem, né? Se não... Fizeram menos aí. Memória card. Obrigadão pelo like aí, pessoal. Tem um sorrisinho aí, não sei quem tá mandando. Tá feliz? Vou começar o 2 agora. É o Wilson que tá aí. Fala, negão. Beleza? Tô... Vou botar aqui o memory card. Cadê o 2? Eu botei no pendrive. Tem uma versão dublada aí. Bora lá. Cadê? Pode tirar, né? Valeu, pai. Valeu, pai. Conectamos o pendrive ali. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Agora, cadê o controle? Tá aqui. Tá calor pra caramba aqui. Tá calor em Fortaleza, hein, Wilson? Tem uma galera de Fortaleza aí, ó. Na live. Conectou. Ou não. Tem que tirar o jogo dali, ou não? Não sei. Obrigadão pro pessoal que acompanhou aí. Tá rodando um de novo. Deixa eu tirar o disco aqui. 2 é mais fácil ou... Mais difícil. No caseiro é o 2, não. Caraca, tá calor aqui. Cadê o controle? Todo enrolado. Só vou aqui rapidão, volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Só o filho, só o tocha de cachorro aqui no Rio de Janeiro. A gente bota cachorro, um policial. Voltei, voltei. O tocha de cachorro ali, porque se deixa esse demólico, o vagabundo entra aqui em casa, Mas já era Uh, até cansei Fui correndo Vamos lá Agora vai pegar Não, pego Tirou tudo em mori, cai O que é isso Tchau. Pessoal, eu tô tentando iniciar o PS2 aqui, não sei o que tá acontecendo. Tá... tá piscando aí. Deixa eu começar o jogo 2 aí. Tá dando pisca pisca. Tô tentando Iniciar o game aqui, não tá dando certo Tô pegando tudo lá aqui Tô tentando Não tá indo Tem pra colocar uma mídia física mesmo Não foi pelo APL Tô tentando Uma vez Tô tentando Vou pegar uma mídia física ali Queria essa versão do pendrive Porque é dublado Mas não tá pegando Se pegar a CC Não tem uma mão na roda Melhor pra entender a história Pode jogar um pouco também, valeu aí Fala Wellington, até a próxima Valeu Wellington, obrigado pela presença aí mano Valeu, valeu Tô tentando fazer uma mágica aqui Mas a gente tá dando certo não Vou deixar Pra fazer isso amanhã né Vou fazer os testes aqui E amanhã a gente volta Só obrigado pela presença aí Pessoal, obrigado pela presença aí Amanhã a gente continua o 2 Tá Beleza Não deu muito certo Não, queria jogar pelo pendrive Amanhã a gente tenta aí jogar O God of War 2 dublado Beleza Valeu pessoal Tchau, tchau Valeu mano Tchau, tchau Obrigadão pela presença aí de todos Amanhã a gente continua Valeu Até amanhã Bruno Obrigadão pela presença Valeu pessoal Obrigadão Tchau, tchau